Vamos agora para o nosso próximo case, que é também da área de tecnologia. Como vai, Leandro? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, Leandro Keppel. Tudo bem, Leandro? O Leandro, gente, da área de TI, ele presta toda uma gama de serviços para as empresas. Então, é B2B. Então, ele ajuda a empresa que está querendo passar a trabalhar com os dados nas nuvens, melhorar a questão da segurança, da cibersegurança de dados, tipo um hacker não entrar lá, alguém baixou um e-mail que não devia, e entrou num link que não devia, aí detona a rede inteira porque um malware, um vírus foi parar lá dentro. Então, é papel do Leandro Keppel proteger as empresas com esse tipo de serviço. Dá aí um overview do que você tem feito mais no mercado, Leandro. Legal. Como a Inácia falou muito bem do meu segmento, a nossa empresa cuida de toda essa parte de gestão de TI, a parte de sustentação do serviço de TI. Então, o suporte para o usuário, o suporte, às vezes, para o usuário que é leigo, não consegue instalar um aplicativo na máquina, acessar um site de banco, instalar uma impressora. Então, a gente cuida dessa parte do suporte. E também a gente faz a parte de entrega do especialista para as empresas maiores, que têm um time de TI, que não tem o especialista, mas eu entrego o especialista de backup, o especialista de segurança, que cuida da parte de firewall, servidores, o backup em nuvem. Então, a gente faz toda essa parte. Você costuma ter um funcionário seu dentro da empresa, do cliente? Alguns clientes, sim. O funcionário fica alocado lá dentro, faz o outsource mesmo. E outros clientes, ele fica dentro do meu escritório, de forma remota, atendendo somente aquele cliente. Então, a gente tem um micro outsource, que eu aloco o meu colaborador fracionado. Então, às vezes, o cliente não tem a demanda de ter lá 100% dedicado. Vai uma vez por semana. Então, ele vai exatamente uma vez por semana, ou a cada 15 dias, né? E a parte que ele precisa mesmo, ele acaba fazendo remoto, né? Então, 80% dos atendimentos são resolvidos remotamente hoje, né? Então, a gente tem essa facilidade para atendimento remoto. Olha, eu estou vendo aqui a questão da dificuldade que o Leandro coloca. São várias nessa área de tecnologia, né? A gente vai voltar num problema que a gente já trouxe aqui, que é do mercado, às vezes, não saber valorizar o tanto que é bom ter a tecnologia funcionando lá dentro. Eu sou da época da internet discada. Então, assim, caía toda hora, né? Tiago, você não é dessa época, não? Eu sou, eu sou, sim. Eu esperava fim de semana para conectar, fazer o barulhinho. A gente hoje, quando vê uma rede funcionando, sabe-se, que não cai, que você tem ali, por exemplo, quando é varejo, os pontos de atendimento todos conectados, não dá fila no caixa porque está tudo funcionando. Gente, isso vale ouro. E por que será que o cliente não dá valor a isso como devia, hein? Eu acho que as coisas melhoraram e está tudo funcionando bem. Só dá valor quando o negócio pega-se e dá problema. Dá zica, né? E aí que está uma grande oportunidade do seu negócio. As pessoas buscam na hora da dor, na hora do desespero. Quais são os principais canais que as pessoas vão buscar a sua empresa, né? Então, você tem que pensar nisso. Na hora que minha chave do carro quebra, por exemplo, onde eu vou pesquisar um chaveiro? No Google. Eu, por exemplo, busco no Google. Não vou pensar no TikTok e no Instagram, vou no Google. Perfeito. O que você tem investido hoje de comunicação no Google? Então, Google, a gente já trabalha com um pouco... Desde 2016, a gente faz muito inbound, né? A gente trabalha com postagens dentro do nosso blog. Então, a gente faz três postagens por semana. A gente tem aproximadamente uns 300 artigos já publicados. O conceito de SEO, então, você está trabalhando. Não uso um profissional de SEO. Até estou buscando um mercado profissional de SEO para isso. E eu faço do que eu aprendo na internet, né? Mas você está mensurando os seus resultados? Você sabe dizer quantos acessos você tem por dia? De onde vêm esses usuários? Hoje a gente tem aproximadamente 30 mil acessos no nosso site. Mas assim, e o cliente que de fato vira contrato, ele vem de onde? Boca a boca ou vem da internet? Aí que está. Antigamente, até 2016, era o boca a boca. Ah, é? Em 2016 mudou isso? É. Foi quando eu comecei a fazer inbound, né? E eu naveguei sozinho um bom tempo, porque nenhuma empresa de TI fazia inbound. Então, qualquer artigo que eu conseguia escrever lá, ele ranqueava bem no Google, né? Gerava repercussão. Hoje ainda ranqueia bem, mas eu tenho alguns concorrentes bem pesados hoje em dia nessa parte de Google, né? Muita gente descobriu o inbound. É. Então, assim, hoje eu tenho um trabalho muito forte dentro da nossa base, né? Então, assim, 60% do meu faturamento é na própria base, quando eu falo em projetos, né? Vender para o mesmo cliente, que é a venda vertical. Isso. E 40%, basicamente, hoje é Google, né? Novos clientes. E agora nós começamos... Quantos porcentos? 40%. 40%. E agora nós começamos, exatamente hoje, eu estou monetizando o Google pela primeira vez. Então, fizemos uma land page e começamos a fazer a campanha exatamente hoje. Instagram e as outras redes ainda não. Então, o que a gente está fazendo? Vamos ver o que vai ter de resultado agora com a monetização, né? E depois, posteriormente, a gente vai decidir se investe em LinkedIn, ADS ou Instagram, Facebook. Ô, Leandro, eu vejo nessa área de tecnologia, como jornalista que transita em todos os setores, uma raiva das empresas de tecnologia que é muito grande. Sim. O cliente acaba odiando as empresas de tecnologia por mil razões, né? Erros, às vezes, da equipe, que é um desafio que você tem, né? De continuamente melhorar a sua equipe. Mas, assim, de empresa que abandona o barco, que não resolve, por exemplo, no final de semana caiu a rede e eu tenho que fazer um, sei lá, um evento, uma operação, alguma coisa que depende de internet e não aparece o técnico. Então, assim, é uma área que tem... Uma má fama. Uma cliente, é. Ela tem um cliente já exasperado, né? Esse pode ser um problema também pra ele ampliar? Um problema cultural, um problema de formação de opinião em relação ao seu setor, né? E quebrar isso é complicado. Algumas especialidades têm essa má fama no mercado, né? Mas, assim, através do brand, através de um posicionamento, através de uma comunicação que passe segurança pro seu consumidor, né? Pro seu cliente, a gente consegue driblar um pouco mais isso, sabe? É ganhar realmente a confiança do seu público. Sim. É bem interessante você citar isso aí, porque, realmente, a gente tem que quebrar esse paradigma assim, diariamente, né? E é comum, né? O cara fala, não, suporte TI, isso não funciona. Eu não vou chamar remoto, não. É mais do mesmo. Eu quero analista aqui dentro, fisicamente. Então, a gente fala, cara, testa. Chama o suporte. Se não resolver, a gente vai, fisicamente, e te atende fisicamente, né? Igual rede wireless. Ah, rede wireless é ruim. Não é. Rede wireless é excelente. E a economia que você gera quando você sai de um projeto de cabeamento e passa pra um projeto de Wi-Fi, é maravilhoso. Você sabe que lá na Saute eu fiz cabeamento de tudo, gastei uma fortuna, nunca usei. E hoje o Wi-Fi tá tudo. E é isso aí, então, a gente faz um projeto de site survey que vai mapear onde vai cada ponto de acesso e aí, a partir daquilo ali é só alegria, porque você tem mobilidade, você tem rede estabilizada, você não tem interferência mais com a rede elétrica, né? Então, tem que quebrar esses paradigmas no TI diariamente. VoIP. Ah, VoIP é ruim, não funciona. Mentira. Pois é, olha só as respostinhas curtas que ele tá dando aí, que são respostas às dúvidas e dores do cliente, usar isso de uma forma interessante na sua comunicação. Você já sabe o que que faz ele sofrer. Então, já dá a resposta, que seja nesse tom de bom humor, né? Que eu acho que também pode ser legal dentro de um processo de comunicação estruturado, não pode ser aleatório, mas pra não parecer que é farra, né? Que é oba-oba, mas o bom humor é um recurso interessante, né? Super, super. Porque as pessoas estão na mídia social também pra se entreter, né? Pra passar o tempo. Então, aquilo que leva o humor chama mais atenção, você consegue reter mais os seus usuários. Agora, eu tô me lembrando aqui, serviços que você precisa ganhar confiança do seu público, uma técnica que a gente usa muito no marketing é pensar em produtos, ou seja, soluções, mas de experimentação. Normalmente, essas soluções, elas têm um ticket menor, porque o cliente vai lá e contrata um serviço mais rápido, mais básico, mais barato, tem uma experiência muito positiva e você consegue fazer a venda vertical. Então, talvez estruturar... Tipo, a porta de entrada é esse produto mais barato, mas depois com uma estratégia de verticalização, seria isso? Isso, mas aí você tem que brilhar, você tem que encantar o seu cliente naquela primeira experiência. Aqui no mercado digital a gente usa muito, que é a degustação, né? Que a gente fala, é aquele produto de degustação. Tem um ticket menor, você encanta, faz um pós-venda super legal e você vai conseguir vender pro seu cliente de forma verticalizada. Uma última pergunta para o Thiago, seu tutor. O mercado de TI não tem muita barreira de entrada para novas empresas, novos empresários. É só precisa da cabeça dele e o deslocamento, às vezes. A gente compete com muita empresa pequena, não que eles são ruins, mas eles têm um preço muito mais barato, às vezes, que a gente. Então, fica uma competição, às vezes, muito difícil que o cara compara com a pessoa que tem, ou ele sozinho... Desleal, né? E aí, seu preço destoa demais, né? Porque a gente, são 19 pessoas lá, um escritório, todo bem estruturado, tem carro, tem tudo. E aí, na hora que o cara compara, fica parecendo que você está cobrando muito caro. O cara fala, o que é isso? O cara cobra metade do que você está... Eu pago metade? É, mas aí a gente tenta, né? Não, mas aí é diferente. Nós temos atendimento, entra com todos aqueles gatilhos, mas muitas vezes o cara ainda vai no preço. E aí, como se salvar nesta barca? Pois é. Aí a gente entra na comunicação e no branding, sabe? Por que uma caneta Mont Blanc, que custa a partir de 4 mil reais, é tão valorizada que uma caneta BIC, que custa menos de 10 reais? Porque foi feito um trabalho de comunicação e branding que valoriza muito aquela marca, né? No seu negócio, vão ter empresários que querem ganhar tempo, tempo é dinheiro. E eles não querem errar, não querem contratar um profissional barato porque sabe que vai trazer dor de cabeça e tempo é dinheiro, não querem errar. O seu posicionamento tem que ser para um público que vai valorizar toda a sua estrutura e todo o seu conhecimento. Então, talvez você precisa fazer algum ajuste de comunicação para passar mensagem para o seu público exatamente do que você é, do que sua marca representa. Então, talvez vocês são muito bons no que fazem, tem uma estrutura excelente, mas não estão sabendo comunicar isso de forma assertiva. Então, eu sugiro sim que você faça um trabalho de branding, de comunicação, de estratégia. Pensa até em entrar em canais que a maioria do seu segmento não está. Por exemplo, você falou do Instagram, que acaba que muitos de tecnologia ainda têm uma certa resistência. Vão mais para o LinkedIn. Eles vão para o LinkedIn. Ah, o empresário está no LinkedIn, mas a gente tem que pensar que eu, por exemplo, o empresário, eu estou lá no Instagram também, né? E às vezes impactar com um anúncio totalmente criativo, diferenciado, às vezes até um aspecto de humor para poder trazer aquela brincadeira da dor do cliente, né? Faz toda a diferença. E entender de negócio, de novo, né? Eu acho que quem é prestador de serviço B2B, você pode ser muito bom no que você faz, mas se você não entender a aplicabilidade do que você faz para aquele cliente que você está procurando e para quem você está tentando vender, você vai ficar disputando aí o preço junto com outras centenas de fornecedores da sua área. Então, se dedicar mais, assim como você é empresário do seu negócio, se colocar na posição do seu cliente. Então, assim, é tentar traduzir a sua solução, mas para e passo com a dor de quem é o prospect que está na sua frente ali. Leandro, vai dar certo isso, não vai? Vai, sim. Vai, vai. Querido, obrigada, viu, Leandro? Obrigado, Leandro. Boa sorte para você. Um abraço. Tiago, chegamos ao fim da sua ciranda aqui de consultoria. Eu acho que é bom. Você fala de um jeito fácil também, prático, que é o que eles precisam, né? Não tem tempo para coisa difícil. A gente não sai daqui com respostas prontas, porque precisaria, claro, de um estudo aprofundado de caso, para você entender o momento de cada empresa, o potencial de cada uma. Mas eu acho que essas provocações que nós colocamos, que você trouxe, isso já fomenta um monte de possibilidades. Vão dormir pensando em tudo que a gente falou aqui. Exatamente, para tentar encontrar novos caminhos, né? É isso aí. Querido, muito obrigada. Sucesso para você lá na Salte, viu? Muito obrigada. Um prazer estar aqui.